Hora de desafio, hoje só pode pegar os jogadores com mais estrelas de dribles, de skills, ali ó, ali ó, fintas, beleza? Quem tiver mais estrelas ganha a vaga no meu coração e no time. Então aqui já temos um empate, né, Ginolar e o Zieti. Mas aí convenhamos, né, o Ginolar aqui ganha a preferência e entra no time, já deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá, meio campo ofensivo, nada muito empolgante, mas o que importa pra gente são as fintas. Ok, tivemos empate aqui, então, três jogadores com quatro, né. O Giller, temos aqui a Horde e a Lavelle. Vou dar moral pro moleque do Real Madrid, então. Quem sabe é o atacante com cinco de fintas, não é mesmo? Lushkov, ele tem, ele tem, ele tem. Aí, ó, toma, nem vou olhar os outros. Ele já ganhou uma vaga no time no meu coração. Pelo lado direito, família. Vê lá, Viga tem cara que tem, vamos ver. Quase. É, ninguém aqui tem. Eu vou com o argentino, vai. Era uma promessa no modo carreira, nem sei se ainda, mas, enfim, ele entrou no time. Será que, opa, será que o Martínez tem quatro? Zelen tem quatro, o Clouse tem três. É, tivemos empate, então, eliminação. O Martínez invade aqui e é o nosso primeiro jogador com 95. Uh, me diz que o Camavinga tem cinco. Ah, não. Calma, 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 calma. Uf, respira, respira que teve empate de quatro estrelas. Camavinga rouba a vaga de todo mundo. Dois volantes brabos, tá. O Camavinga aqui é sensacional e ele joga de lateral esquerdo, se a gente precisar. Primeiro zagueiro, Company. Que isso. Ai, será que vai dar? Deu, deu, deu. A gente tá com sorte, hein. A gente tá com sorte. Company já entra aqui. Mais um zagueiro brabo. Será, 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 será. Hum, vamos lá. Dois, dois, três, dois. É o Gavardiola que ganhou. Não é a melhor carta, mas também não é ruim. 86, vai. Lateral direito. Aqui pode ter um cara de cinco estrelas. Não foi o caso, hein. Ó, não foi o caso de novo. Então, o Sanches vai ganhar a vaga. Mano, temos poucos jogadores de cinco estrelas no time até o momento, hein. Vamos ver se na lateral esquerda rola. Também não, pô. O quatro foi o máximo, aí o Suáza tem quatro, ele ganha a vaga de todo mundo. E pra fechar no gol, aí não tem, né. Vou ter que dar uma olhadinha, ó. Ah, tem. Pior que tem, cara. Pior é que tem, mas aí, ó. Tivemos empate do canadense e do Ter Stegen. Eu vou de Ter Stegen. Pior que o time tá ficando legal. O time tá ficando bom. Precisamos de algumas peças, mas a gente tem alguma coisa interessante. Vamos lá. Três estrelas, duas, duas, três estrelas. O Black tem quatro. Roubou a vaga do tio Michael. Valeu, tio Michael, fica aí no banco. Quer dizer, nem entra no time. Aqui, vamos lá. Três, 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 três. Nossa, empate com três, aí eu vou pegar esse maluquinho mesmo. Eu preciso de um zagueiro melhor, se possível. Não foi o caso aqui. Quatro, o Suáza. Ih, rapaz. Parece que o Gozzi aqui levou, hein. Levou a vaga, mas vai ficar no banco também. Ô, Bruno Guimarães. Tem quatro. O Zaire Emery tem cinco. Vai ser o Zaire Emery. Vou falar pra vocês que eu queria até o Bruno Guimarães mesmo, tá? Tem mais defesa que o Zaire de volante ali, eu acho. Mas tudo bem, o Zaire Emery é bom. O problema é que não tem vaga, né? Ah, mano. Poxa, ele não faz o meio campo ofensivo. Quebrou a gente. Eu posso botar o Camavinga de lateral esquerdo. E aí bota o Zaire Emery aqui, mas não sei se... É, enfim. Enfim, vamos ver o que a gente faz. Palmer. Mataus. O Mataus tem quatro. O Palmer tem cinco. Mataus? Não rolou o Mataus. Ia ser nosso zagueiro, tá? Ia botar na zaga. Tudo bem que a gente precisa de meio campo direito também, então tá valendo. Já arrumou o lado de lá. Ok. O Rashford deve ter cinco. O Rashford tem cinco. É o único aqui, então ele entra no time. A gente precisa de um meio campo ofensivo melhor, né? Felix, Totsy, deve ter cinco. E tem. Nem vou olhar o resto. Ah, mentira que esse cara não faz o meio campo ofensivo, velho. Tudo bem, vai entrar no lugar do Gino lá. Mano, o Giller do Real Madrid ali tá fazendo hora extra. Ninguém... Aí não deu pra ele. Tem o Messi, que tem cinco. Ou o Pelé. Eu vou de Pelé. Valeu, Messinho. Ah, encaixou bem, hein? Nossa Senhora. Deu até uma respirada aqui. Encaixou bem ali. Será que vem mais alguma coisa boa? Vamos lá. Robertson. Tá, tá. Henne Kunku vai ter que entrar no time. Ou o Dembélé. Vamos de Dembélé. Olha só, de balinha. Ele tem cinco estrelas. Que beleza. Joga no ataque. Deixa o Dembélé aqui. Talvez ele entre no lugar do Stoichkov. Petit. Ou o Lundberg. O Lundberg tem cinco. Deixa eu ver o Petit. O Petit tem quatro. Petit. Poderia ajudar também, né? Mas tudo bem, vamos com o Lundberg. E aí ele vai pegar a vaga do Félix, né? Tá disputada essa vaga da lateral esquerda aqui, da meio campo esquerdo. E fechamos com... Quem? Três? Quatro? Quatro? Três? Um. Vai ser o Antônio, então. Ó, ficou 95, tá? Ficou bom. Faltou um zagueiro melhor. A gente levou o azar aqui na zaga. Mas... Ficou um timaço. Aí tá o nosso resumo dos jogadores com mais fintas. Tá? Dibala, Camaving e company. Aqui no destaque, o Dibala tá no banco. Zidane, Golitão, Martínez, Pelé. Tem ali um 97. Timão. Se todo mundo render o que pode, O jogo vai ser interessante. Ó, o Lundberg já passou aqui. Levou bem. Entrou no gol. O Cache, que isso? Que classe. 1 a 0. Fala dele. Ó, no meio, ó. Bateu. Nossa senhora, mas que chute horroroso. Tô curando o Lundberg. Será que chega? Não, vai chegar primeiro. Cara, é o danço. Todo mundo que joga contra mim tem esse zagueiro. Ele é bom, mano. Ele é chato. Corre demais. Ó, vamos chegando. Ô, louco. Ele entra num carrinho maluco, velho. Ó, ele tá... Ele tá maluquinho, maluquinho. Ih, esse cara quebra, velho. Pênalti. Eu acho que ele vai desistir. Vamos lá, pênalti. Mentira, que ele ficou no meio. Ninguém nunca fica no meio. Opa. Caramba. Defesa do Somer, velho. Desistiu. Maluco total. Aqui é o Guga Vilani. Vou narrar tudo pra você. Ó, time bom também. Na tela pra você. Escalado, time da casa. O Black é o goleiro. Bola aí, velho. Nas costas. Ó, o Frimpang. Boa, o Black. Boa. Ai, quase conseguiu. Nossa senhora. Quase tomando. O Maldinho tá ganhando todas ali, hein. Tem que tomar cuidado, pô. Caraca, que isso. Que golaço, velho. Que golaço, mano. Detalhe que o cruzamento do Beckham foi na medida pro Messi, né. Tipo assim, perfeito, perfeito. Aí o Messi não tinha o que fazer. O cara deu uma bike, velho. Ó lá, ele dá uma... Cara, o jogo também ajuda, né. Cruzamento foi esse procurando o Messi, velho. O jogador tava quase caído. Deu um cruzamento perfeito pro Messi. Camavinga. Que isso, Camavinga. Jogada. Passos que a gente consegue tirar no chute. Olha isso, cara. Dá uns passos que eu vou te contar, hein, mano. Passos de costas foi esse. O jogador tem super poder pra dar esse passe ali, velho. Pênalti. Eu também, mano. Meti um carrinho ali. Totalmente sem noção. Ai, ai. 2x0 pra ele agora, hein. Botou o Neyzinho. Vai com o Neymarzinho. Ah! 2x0. A gente vai ter que correr muito atrás do placar, velho. Vem descendo para o ataque. Pode levar o trigo. Terço final. Ai. Tô errando muito no último passe, velho. A gente tá conseguindo chegar bem o tempo todo. Eu tô errando no último passe. Caramba, moleque. Vem descendo em direção ao gol. Eu tô mais um. Boa, acho que tô mal. Eu vou vir passar reto, cara. O Stoichkov ia ficar na cara do gol, que a zaga dele tava toda alta. Mais uma que ele perde. Stoichkov. Golaço. Mano, toda jogada passando de um lado pro outro. Tamo livre no jogo. Segundo tempo. Diminuímos. Ljungberg. Ai, 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 mano. Ai, ai, ai. Que que foi isso? Stoichkov. Ele não conseguiu, mano. Não conseguiu. Pelé, golaço do Pelé, velho. Dois a dois empatamos, hein. Falei, tamo vivo. Tamo trabalhando a bola, pé em pé. E o time vai pro ataque. Ih, rapaz. Não. No lance seguinte que a gente empata o jogo. Esse jogo é muito cruel, velho. Você batalha, você melhora no jogo. Você amassa outro time. Aí você empata a partida. No lance seguinte ele faz um gol. Cara, que isso. Olha o Camavinga. Parou de correr. O Rafinha acertou um chutaço também. Cara, tu sai do céu ao inferno em dois segundos de jogo. Stoichkov. Vamos. De novo, tamo dentro. Agora, cuidado pra ele não fazer um gol logo em seguida. Stoichkov tá jogando muito. Pelé. Cantei. Vamos lá. Olha o compa aí. Não deu pro compa aí. Boa jogada. Boa jogada. Ai, velho. Stoichkov pegou o Piotrchek agora, mano. Agora esse cara pega. Escapou a bola do Pelé, mano. Chega pra desarmar da área. Dá pra sair o contra-ataque. Mano, aí o carrinho. A bola voltou pra ele no último lance de jogo. O jogo já tá no fim. Pode ser a última chance pro desempate. Que doideira. Boa. Pra frente que se rola a bola. Bom, prorrogação, hein. Começa a prorrogação. Agora é hora de decidir o jogo. Palmer. Escapou bem no primeiro. Vai o Palmer levando. Aí, o Maldino é bravo, né? Desce para o ataque. Stoichkov. Que defesa. Ó o Palmer. Ai, podia ser um golaço. Hum, escapou. Boa. Boa jogada. Boa bola. Longback. Nossa, onde pegou esse goleiro, mano? E isso, a bola voltou pra ele, mano. Voltou de novo. Tá impedido, meu goleiro quase aceitou. Vocês viram, né? Aí é pra matar, goleiro. Vai. Vai. Tá impedido, tá impedido, tá impedido. Ih, olha o passo errado. Olha o passo errado. Boa, Black. Pegou. Cara, quase que eu entreguei. Ainda tem chance de ele matar o jogo agora, hein. É, a gente vai pros pênaltis mesmo, hein, cara. Que isso. O jogo foi pegado. Vamos lá. Palmer é o primeiro. Pegou. Pegou. Palmer, agora o dele, né. Oxi, meu goleiro foi com delay safado, hein. Vamos lá. Estou a Schkob. Boa. Agora o Rafinha. Bateu bem. Fui nas duas bolas, mas ele bateu bem as duas. Agora o Pelé bateu bem também. Vamos lá. No meio. Tá uma vinguinha. Bate fraco. Já era, mano. Já era. Infelizmente. Infelizmente. O louco, isolou. Nossa, lamentável. Bateu mal demais. Boa. Só por um milagre. A gente teria que pegar ou ele perder pra gente continuar viva. Pô, mano. Eu fui em três no canto e meu goleiro parece que estava com delay pra pular. Na moral, hein. E essa eu botei alto em cima. Que os goleiros vão lá onde ele chutou. Mas ele demorou pra pular. Não entendi porquê. A verdade é que o jogo foi bem disputado. O primeiro tempo foi dele. O segundo tempo a gente amassou ele. E a prorrogação a gente foi melhor também. Eu acho que eu tive até mais finalização. É, no final das contas deu um empate aqui em finalizações. Foi um jogo bem pegado mesmo. O pênalti foi merecido e ele levou melhor nos pênaltis. É isso. Nosso time com cinco estrelas de fintas, infelizmente, perdeu nos pênaltis. Tamo junto e até mais.